Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, sempre nesse horário. Eu sempre estou aqui para tratar de um assunto que seja importante para vocês e todos os assuntos são importantes para nós. Então, pergunte sobre as coisas que você quer saber. Hoje nós vamos tratar de direitos de família e associações e eu vou conversar aqui, daqui a pouco, com a pessoa que eu vou informar para vocês, está bem? Lembrando que vocês podem fazer as perguntas pelos seguintes endereços, vocês podem perguntar pelo nosso e-mail ou então perguntar pelo nosso WhatsApp. Qualquer um desses que está aí na tela, você vai perguntar para a gente e nós vamos responder aqui. Nós não, os advogados que aqui estão. Lembrando a vocês também que esse programa pode ser assistido ao vivo desde que vocês cliquem no site da TVE e cheguem lá onde está escrito TVE ao vivo. Aí vocês clicam lá e respondem e assistem o programa ao vivo sempre. Eu disse para vocês que hoje eu vou tratar de direito de família e sucessões. E eu tenho um prazer muito grande de conversar aqui com a doutora Rafaela Barros. Tudo bem, doutora? Tudo certo, Machadinho. Estava com saudade de vir ao programa. Pois é, doutora Rafaela, às vezes ela some, ela tem muito, as pessoas aqui não entendem muito, mas eu vou dar uma explicadinha rápida e rasteira aqui. As pessoas, os advogados que aqui comparecem, têm muitos compromissos e nem sempre eles podem estar à disposição para aquilo que nós vamos fazer. Então, a doutora Rafaela, ela aparece, evidentemente, quando ela pôde, quando ela não pôde. Mas a gente vai levando o programa assim mesmo. Tá bom, Machado. O importante é que a doutora Rafaela está aqui conosco e vai respondendo as perguntas sobre direito de família e sucessões. Eu até vou botar os meus óculos, porque sem eles eu não enxergo. Então, vamos lá. A primeira pergunta é de uma pessoa anônima. Tenho mais de 70 anos, não tenho filhos menores de idade. Para uma ex-companheira, já que não fomos casados, pagam um valor mensal e mais assistência médica conforme acordo feito em juízo. Hoje eu sou casado com outra mulher e ela tem mais de 60 anos. Casamos com separação de bens. Nós dois somos aposentados pelo INSS. Eu por tempo de serviço e ela por incapacidade, recebendo um salário mínimo mensal. Ela tem casa com tudo regularizado, escritura, imposto, tudo mais. Digo isso para explicar que ela tem onde morar. Já falamos em divórcio amigável e ela disse que vai exigir uma pensão mensal, mas um plano de assistência médica, assim como a minha ex-companheira tem. Ela argumenta que tem gasto mensal com medicamentos em torno de 400 reais. Pergunto, no caso, se sou obrigado a pensar mais assistência médica ou algo mais. Qual a minha obrigação com relação a isso tudo exposto aqui, doutora? Ao que parece, né, Machado, que a gente tem uma situação de um telespectador que já teve um relacionamento anterior e essa ex-parceira, essa ex-companheira precisava do auxílio dele. É por isso que ele paga a pensão e ainda auxilia ela com medicamentos, a ex-companheira, enfim. Mas, ao que parece, essa relação dele com essa nova mulher, ambos recebem o INSS, me parece que eles têm o mesmo perfil econômico. Ela tem casa, ele refere à necessidade, o dever de prestar alimentos, ele, cada vez mais, é cada vez mais raro entre cônjuges, porque ele deve ficar comprovado, independentemente do regime de bens, que a pessoa não pode prover o autossustento, que a pessoa não tem bens ou não tem renda suficiente para se prover. E, ao que me consta, não me parece uma situação em que ele deveria prover o que deve ser incentivado, na realidade, seria uma dissolução amigável, nesse caso, tendo em vista que a ex-relação dele não tem a ver com a atual. Está certo. Quer dizer, ele tinha uma pessoa com a qual ele não foi casado, depois casou com outra, por isso foi criada essa situação toda, doutora? Pois é, é o que está aparecendo, né? E agora ele vem a se separar de novo, então ele não, definitivamente, ele não deve nada a essa companheira, a não ser que ela prove em juízo a necessidade de subsistência por parte dele. Eu só? É assim, não é? Mas aqui a gente responde exatamente o que tem que ser feito. A gente, quando eu digo, eu, somos advogados, respondem exatamente aquilo que deve ser feito. Está bem? Pergunta ao Orlando, que tipo de pensão alimentícia não é mais obrigatório o pagamento? Tem alguma pensão que não seja obrigatório o pagamento? Não existe um tipo de pensão não obrigatória. O que nós temos, na realidade, a pensão é fixada quando se verificam os requisitos a serem preenchidos. Por exemplo, a necessidade, a necessidade de quem pede, e a possibilidade de quem está fornecendo esses alimentos. De qualquer forma, a gente não pode ignorar o dever de solidariedade entre os parentes e entre os familiares que deve existir. Então, em havendo a necessidade de um filho, de um neto, de um ex-companheiro mesmo, pedir alimentos, nada impede que ele ingresse em juízo e busque esses alimentos, mas, a priori, também não existe nenhum tipo de não obrigação estando regulamentada pelo juízo, existe a necessidade de pagamento de pensão, configurados, claro, que preenchidos esses requisitos. Não existe, não existe, não sei se nunca existiu, uma pensão que não seja paga, doutora. É o que se busca, Machadinho, é o que se busca. A dona Alda, ela diz o seguinte, eu vou me separar, sou casada por comunhão parcial de bens. Aí vem a pergunta dela, quais são os meus direitos? Devo sair de casa? Poupança e conta corrente são divididas? Como proceder? Dá para fazer no fórum ou pode ser na defensoria? Então, pergunta da dona Alda, doutora. Bom, em relação à pergunta da dona Alda, o regime de bens, o regime da comunhão parcial de bens, quando você estabelece esse regime, os bens adquiridos após o início da relação são divididos quando do divórcio. Esses valores que existem em conta corrente ou poupança, eles são tidos e entendidos como sendo 100% de ambos. Então, o que se aconselha na realidade seria uma forma de divisão amigável, em 50%, 50% é de ambos, salvo prova em contrário. Qual é a outra pergunta que ela... Ela diz assim, o que ela deve proceder com relação à poupança e depois se dá para fazer no fórum ou na defensoria? Ela pode fazer, inclusive, em tabelionato, em não existir, em havendo acordo entre eles e não existindo filhos. Ou ela pode, acaso existam controvérsias, ela pode levar esse litígio, né, para o judiciário. A poupança vai ser dividida novamente? Dividida em 50%, 50%. Então, está bom. Está aí, dona Alda, está respondida a sua pergunta. A dona Maria, ela diz o seguinte, sou divorciada e o pai do meu filho não demonstra carinho nenhum pelo menino. Vê a criança poucas vezes por ano e também quase nunca entra em contato com ela. Existe algum recurso para obrigar o pai a conviver com o filho? Existe, doutora Rafael? Pois então, Machadinho, essa é uma questão bem recorrente, né? Tem a velha máxima. Amar não é um dever, mas cuidar é. Então, o que há nesse caso é um dever dela como mãe e um direito da criança ela buscar a fixação, a regularização desse convívio paterno-filial. inclusive com responsabilização civil. O dever de cuidado, ele é diferente do dever de amar. Então, ninguém é obrigado a amar ninguém, mas todos são obrigados a cuidarem do filho. Então, ela pode buscar, inclusive, a responsabilização civil desse não cuidado com imposição de multa, inclusive, a caso esse pai não exerça o dever de convívio com a fixação pelo juízo de visitas, por exemplo. E, claro, isso tudo sendo acompanhado e sempre visando o melhor interesse da criança. Agora, é engraçado isso, né? As pessoas querem obrigar o pai a amar a criança, no caso aqui da Dona Maria. É a da Dona Maria? Então, tá. Agora, como é que um pai pode não amar um filho ou simplesmente esquecer do filho? É, cada... Hoje, né, a gente cada vez... As relações... As relações paterno-filiais, eu realmente não entendo, Machadinho. Mas, em relação às relações na sociedade, né, as relações estão cada vez mais líquidas, mais fugazes. Então, realmente, não se entende o porquê da não consolidação desses vínculos, né? Então, é por isso que existe esse papel do judiciário para que ele force, pelo menos estimule, inicialmente, esse convívio que deve haver entre pai e filho, né? Doutora Rafaela, vou fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas é bem rapidinho mesmo. Eu sou o tempo da senhora tomar um bolinho d'água. A gente vai. De volta. Estamos de volta e o programa é o Consumidor em Pauta. Preciso que dizer para vocês que nós aqui temos um programa de utilidade pública, é um programa de perguntas e respostas. Vocês perguntam para o nosso programa e sempre eu tenho aqui ao meu lado um advogado, uma advogada, um juiz ou coisa parecida, um promotor, que vão responder as perguntas de vocês. Respondem sempre com a exatidão que vocês querem. não precisa perguntar exatamente sobre o dia, sobre o tema do dia, mas podem perguntar sobre o tema de qualquer dia em que esse programa é levado ao ar. Hoje, nós estamos respondendo sobre direito de família e sucessões. E quem está respondendo as perguntas de vocês é a doutora Rafaela Barros. Está bem? Então, tá. Doutora Rafaela, temos muitas perguntas aqui, então, vou começar a fazer para a senhora as perguntas do segundo tempo do programa. A pergunta é do Juliano. Ele disse que é separado há 20 anos. Agora, ele quer casar com a companheira dele de 12 anos. Como faço para me divorciar da minha ex, já que não sei onde encontrá-la? Pode-se divorciar mesmo, doutora? Pode. O direito de divórcio é um direito potestativo. Então, basta que ele queira se divorciar. Basta que ele ingresse com uma ação de divórcio e peça a citação dela por edital. E isso aí não é muito demorado, doutora? Não. Normalmente, não costuma ser, não. Então, tá bom. Então, ele vai lá no cartório e pede para se divorciar e o cartório é quem vai citá-la. ou o juiz ou não sei quem. O juiz, ele decreta a intimação dela via edital. A partir disso, ela é citada. E se ela não for encontrada, outras medidas podem ser tomadas. Tá bem. Então, a pergunta agora é de um anônimo. Diz o seguinte, meu pai tinha mais de 70 anos quando fez a doação de uma chácara para o cunhado da companheira dele. Não precisava da autorização de todos os filhos para fazer essa doação, já que ele tinha idade avançada? Pergunta o anônimo, doutora Rafaela. Não, ele poderia fazer essa doação com 60, com 70, com 80 anos. A idade, ela não é sinônimo de incapacidade. Nós cada vez mais temos uma população idosa, inclusive, Machadinho. a partir de 60 anos, isso não implica incapacidade. Então, ele pode realizar essa doação. O que ele não poderia fazer seria alienar esse bem, por exemplo, para um filho sem a autorização dos outros. De resto, a doação dentro da parte legítima dele, que é 50% do que ele pode doar para o cunhado, para o cunhado. Eu acho que eu não sei bem se é para o cunhado. Onde é que está? Para o canseio. Está aqui. Está aqui. Meu pai tinha mais de 70 anos quando fez a doação de uma chácara para o cunhado da companheira dele. Então, ele fez a doação para o cunhado da companheira que ele tinha. Então, realmente, essa doação, ele não precisa da autorização dos filhos para ter feito essa doação. Quando a doutora Rafaela fala aqui que nós estamos num país de idosos, eu nem vou falar o negócio da minha idade aqui porque se não fica, não fica bem. Vamos lá para a pergunta da dona Aracy. Ela diz o seguinte, sou herdeira de 75% de um imóvel. A pessoa que herdou a outra parte quer vender o que ela teria direito. Me ofereceu, mas não tenho dinheiro para comprar. Então, colocou à venda esse imóvel. ela poderia fazer isso? E a dona Aracy pergunta, o que ela deve fazer, doutora Adriana? Rafael. Rafael. Aracy, Adriana. Machadinho, ela poderia, sim, fazer isso, inclusive, a Aracy tem 75% desse imóvel, então, ela tem direito de preferência, então, ela agiu muito bem ao oferecer a alienação desse imóvel para a Aracy. Ela deveria, inclusive, ter feito isso e caso ela não tenha recursos para comprar esse imóvel, para adquirir esse imóvel ou mesmo não queira adquirí-lo, é só extinguir esse condomínio. Daí, a pessoa acaba perdendo os 25%, os 75% ou não? com a extinção de condomínio, aí ela fica só com a parte que lhe cabe, então, esse imóvel é vendido, ele é levado a asta pública ou mesmo vendido a terceiros. Bom, daí vão ser vendidos os 100%, não é 75% nem 20%. Aí é vendido os 100%. Tá bom, então. A dona Elisa diz que está separada há um ano e meu ex desapareceu. Eu só? não entra em contato com o filho e nem paga a pensão para ele. Aí a dona Elisa quer saber como é que ela faz para pedir a pensão do filho. Doutora Rafaela, agora não vou errar, mas é o nome. Doutora Rafaela. De novo, nós temos uma situação aí, né, Machado, onde não existe como obrigar o pai a amar o filho, mas para que ela peça a pensão, ela pode simplesmente, basta que ela ingresse em juízo pedindo os alimentos, é um dever dela como mãe e um direito do filho. Então, é importante que a gente sempre saliente que é importante que as mães, né, ou os pais, vão em busca desses direitos, né, de alimentos que eles têm e mesmo nesse caso, ela poderia conjugar esse pedido de alimentos aí com o pedido de fixação de convívio. É mais uma vez, né, nós temos aquele caso de uma pessoa que desaparece e não dá bola para o filho, não dá bola para a pensão, isso também não pode, tem uma lei que diz que não pode ficar sem pagar a pensão e nem sem visitar o filho. É, tem a lei de alimentos, exatamente, e agora esse dever é sempre tudo em prol do melhor interesse da criança, né, Machadinho? Então, a gente sempre conjuga todas as leis com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente tem que ver tudo isso numa visão macro, né, sempre em busca do melhor interesse da criança e no caso concreto, né, porque o direito de família é o direito do caso concreto. Eu, a doutora Rafaela está me chamando de Machadinho, porque é o meu apelido mesmo, todo mundo me conhece por Machadinho, então, eu estive fazendo um trabalho aqui para a TVE, lá na cidade de Machadinho. Ah, e aí fui obrigado, porque dizia assim, Prefeitura Municipal de Machadinho, eu fui obrigado a tirar uma foto na frente daquela, daquele pórtico ali de entrada da cidade, tá, ficou bom, Prefeitura Municipal de Machadinho, só que não era eu, era um outro Machado lá. Claro, nem podia ser, até porque eu era muito moço. Doutora Rafaela, vamos lá então. A pergunta agora é de uma pessoa anônima. Meu ex-marido levou quase dois anos para reconhecer a paternidade de nosso filho. isso só aconteceu depois de testes de DNA. Agora ele não quer pagar a pensão e me disse que nos ajuda sempre que necessário. Não aceito isso, quero inclusive que pague retroativo a esses quase dois anos. E a pessoa anônima quer saber o que ela deve fazer, doutora Rafaela. Pois então, Machadinho. Nesse caso, eu chamava ele de senhor Machado, ele me proibiu, agora chamo ele de Machadinho. Nesse caso, uma vez reconhecida a paternidade, ela teria, no momento da fixação dos alimentos, os alimentos valem para dali adiante. Então, uma vez reconhecida a paternidade e fixados os alimentos, passa a valer a fixação desses alimentos para que ela possa cobrar em juízo. Então, se já havia sido fixado, ela executa esse título executivo, que é a sentença. Então, na realidade, ela vai pedir que se cumpra essa ordem judicial. Caso contrário, a partir da ordem judicial, esses alimentos passam a valer. Então, esses retroativos desses dois anos, na realidade, ela não poderia buscar agora. E aquela ajuda que o pai dá para o filho sempre que necessário, diz aqui, isso aí não vale? Isso é um indício do que, na realidade, isso é uma liberalidade dele, né? Às vezes, pode representar um indício do que ele recebe, do que ele ganha, e muitas vezes, não. Então, teria que realmente ir em busca de averiguar quais são as reais possibilidades desse pai, né? Então, aquela possibilidade dela receber os dois anos passados, não existe mais? Não, ela tem que buscar os direitos do filho em juízo. Então, está. Doutora Rafaela Barros, tive um prazer muito grande em recebê-la aqui mais uma vez para tratar dos assuntos referentes à família e as sucessões. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui, vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite. Aliás, muito obrigado e até lá. e até lá.